E na prova de tiros, claro que o bandido acabou sendo atingido fatalmente. Tragédia em família, tragédia em família. Homem mata a mulher depois e depois comete suicídio no bairro de Cruz das Armas, mais precisamente na comunidade do Baleado, aqui na capital paraibana. Engenicou. Isso mesmo. E atenção, Paraíba, dupla represa, suspeitos de roubar táxi em João Pessoa. Pra Chilidó. Foi. Teve perseguição policial que só terminou na Avenida Beira Rio, lá no final. Já no Giradouro, com descendo a Ote Plano Cabo Branco aqui na capital paraibana. E é claro, no tambão agora, nesta terça-feira, a gente também fala de política. Tribunal Superior Eleitoral suspende eleições suplementares na cidade de Cabedelo. E ainda, Ministério Público reforça a ação para combater os esgotos clandestinos na Orla de Manaíra. Aqui em João Pessoa. Fique comigo. Deus sim. Fique comigo. O programa que mais cresce na audiência. O programa que tem a cara do povo. O tambão agora está no ar. Pra minha Paraíba inteira. Vê! Muito bom dia pra você. São 7 horas 4 minutos. Eu sou Rubem Júnior, o bonitão. E minto a mim mesmo, pra que não digam que eu queira me parecer com alguém. É lindo. Muito bonito. Desce, André! Que o bicho vai pegar transtorno. Transtorno do transporte passageiro dos trens urbanos aqui da capital, entre João Pessoa e Cabedelo. Claro, foi suspenso por conta de um incêndio ali na região de Mandacaru. A mãe de Francisco. Isso mesmo, incêndio na linha do trem. Já pensou? A nossa repórter, Paulina Sorrentino. A mãe de Francisco tem detalhes na tela. Vem de lá, Pauli. Bom dia! Rubem Júnior, pelo menos duas viagens já deixaram de acontecer de trens que deveriam ter saído daqui de João Pessoa no sentido de Cabedelo. O que a gente está acompanhando agora é a chegada de um trem que saiu lá de Santa Rita. Está chegando neste momento aqui na estação do Paradouro, aqui no centro de João Pessoa. Nós conversamos com vários funcionários aqui da CBTU que nos informaram. No total, saindo de João Pessoa no sentido Cabedelo, são 12 viagens por dia. Essas viagens que deveriam ter acontecido no primeiro horário, que foi às 5h25, depois às 6h34 e depois deveria acontecer daqui a pouco, às 7h55. Só que não há ainda previsão de que essas viagens voltem a acontecer. Isso porque está dependendo aí de um trabalho de engenheiros da CBTU que devem ir até a área prejudicada pelo cobo e então fazer a solicitação desse reparo para que só após esse reparo, aí sim o trem volte a transitar em direção à Cabedelo. E o que a gente observa é isso, olha, muita gente utiliza o transporte, o trem. Tanta gente está passando por aqui neste momento. Está chegando aqui em João Pessoa, essas pessoas que vieram de Santa Rita, de Bahia, como eu disse para vocês, que esse trem chegou há pouco aqui na estação do Paradouro. E é um mar de gente, gente que precisa a todo momento estar utilizando esse serviço. A passagem custa R$ 1,00 atualmente, que faz essa região aí entre Santa Rita, Bahia, João Pessoa e Cabedelo. E as pessoas que estão saindo de Cabedelo em direção a João Pessoa, elas têm que descer na estação de Mandacaru. Porque, eu vou lembrar para vocês, o trecho daqui, do ponto do Capim, está interditado, supostamente, porque foi colocado o fogo. E o que é que aconteceu? Os trens ficaram impedidos de passar. Esse fogo teria sido provocado por ações de vândalos mesmo, viu, Rubens? O fogo que foi colocado foi no setor, no equipamento conhecido como dormentes. Eles que dão sustentação aos veículos. Então, como eles estão donificados, não tem como fazer essa travessia dos veículos com segurança. É isso que a gente acompanha. Muita gente utilizando os trens. Esse mar de gente, né, no início da manhã desta terça-feira. Trabalhador, especificamente, que vem para cá, para a capital, e daqui acaba se dirigindo para os pontos de trabalho, os locais de trabalho. A gente vai continuar seguindo, acompanhando tudo isso e lembrando, para você que ainda vai sair de casa, as viagens de Cabedelo foram suspensas pela CBTU nesta terça-feira. Então, é bom você encontrar outra forma de Cabedelo para vir aqui para o centro de João Pessoa ou para sair daqui de João Pessoa no sentido Cabedelo. Rubens Júnior, eu volto com você. Pois é, obrigado, Paulina, pelas informações. Isso é uma vergonha, né? Isso é a característica de um país sem ordem, sem respeito, em quem nada, em que as pessoas não têm limites absolutamente nenhum para cometer o vandalismo que prejudica dezenas de centenas de pais e famílias, que precisam deste tipo de transporte para poder chegar ao seu destino e cumprir o seu mistério de trabalhar. Uns de forma informal, outros de forma formal. Os informais, aqueles que trabalham nas praias de Cabedelo, aqueles que trabalham como ambulantes, né? Que precisam desse transporte, porque é mais viável financeiramente para quem, infelizmente, tem que bancar o seu próprio transporte. E aí, infelizmente, a ação de pessoas irresponsáveis, vagabundos, pilantras safados, né? Acaba acontecendo com isso. Isto é a confirmação inequívoca da falta de ordem que tem esse país. Porque nada, nada é passível de punição nesse país. Para as pessoas, elas podem tudo. Podem tudo. E olha só, a nossa Poliança Argentina está num local onde pegou fogo e que causou toda esta perturbação, todo este transtorno na CBTO. Poliana, vem de lá, mostra tudo para mim. Rubens, a gente está aqui com a exclusividade, a única equipe de reportagem que conseguiu chegar aqui no ponto que está provocando essa suspensão do serviço de trens de quem sai do centro de João Pessoa no sentido Cabedelo. Aqui é um trecho da localidade conhecida como Porto do Capim. Existe uma ponte para que haja essa travessia nesse ponto. E o que está acontecendo e por que eles fizeram esse bloqueio, Rubens? Porque provavelmente aconteceu durante a madrugada um incêndio. E esse incêndio acabou atingindo aqui essa parte de madeira da ponte. E que deixou completamente comprometida essa área aqui. E o que está acontecendo? Alguns servidores da CBTU estão aqui no local fazendo os primeiros levantamentos para que eles possam estar anotando tudo. E daqui a pouco, com a chegada dos engenheiros, é que vão verificar se vai haver condições desse serviço de transporte de trem voltar a funcionar hoje ou se vai precisar de algum reparo aqui no local da substituição de algumas dessas dormentes ou travessas. Eles aqui chamam de dormentes. Essa parte de madeira que a gente está vendo nas imagens do nosso cinegrafista Jackson. Justamente as imagens, as dormentes, onde pegaram fogo e acabaram deixando aí o local bloqueado para a passagem desses veículos. Diversas pessoas estão prejudicadas. A gente chegou a conversar com alguns desses usuários de trem lá na CBTU. O trecho fica a uns 300 metros da estação da CBTU do Varadouro, viu, Rubens? Já no sentido de quem passa aqui no Porto do Capim e depois chega em Mandacaru. Então, estamos exatamente no local do problema. A única equipe de reportagem que chegou aqui no local, repito, é um local de difícil acesso que os servidores da CBTU estão fazendo os primeiros levantamentos até que os engenheiros voltem para cá. Rubens Júnior, a gente vai seguir acompanhando. Afinal de contas, é um assunto que interessa a muita gente. Eu volto com você aí no estúdio. Pois é, com certeza. Então, está aí, portanto, a nossa Polena Sorrentino, de forma muito competente, foi até o local para mostrar em loco o que está sendo feito neste momento. Técnicos estão observando a área. Vamos passar um relatório para os engenheiros que deverão também visitar o local para saber a possibilidade ou não de tráfego sem trazer dano ou problemas para o VLT ou o trem urbano que está circulando nesta manhã de hoje. Agora, um outro registro que a gente percebe nas imagens, veja como o fato chama o outro, né? Olha a qualidade, olha o esgoto a céu aberto em direção à maré e também ao rio Senguá. Olha aí, pessoal, para onde esses esgotos estão sendo despejados, né? Imaginemos a Ferdentina, que não é próximo aí, que mora nessa região. A falta de tratamento desse esgoto aí, olha. Onde é que está o tratamento desse esgotamento aí, que está indo em direção à maré e também para o rio Senguá? Essa é a pergunta que fica. Um assunto puxa o outro, né? Eu não poderia jamais deixar de perceber essa, como a gente chama no interior, essa imundícia que está acontecendo aí nessa região. Como é que está sendo tratado esse esgoto aí, ao céu aberto? O que está sendo feito para melhorar essa condição nessa região? Fica aí a pergunta e a interrogação. Muito bem, a gente espera que os três urbanos voltem à normalidade o mais rápido possível. 7 e 13 na Paraíba, tragédia do Brasil.